Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje você vai aprender a fazer comigo geleia de menta. Mas antes peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo, isso ajuda demais o meu trabalho. Vamos então hoje aprender essa geleia maravilhosa, que é um acompanhamento perfeito para pratos salgados. É claro que você pode usar sua geleia de menta como um elemento doce, mas ela fica perfeita com carnes de caça e principalmente com carneiro, cordeiro, borrego, como você quiser chamar. A hortelã é um tempero muito usado no Oriente Médio para acompanhar carneiro, gente, fica perfeito. E sabe com o que? Também com outra coisinha do Oriente Médio, com quibe. Hum, essa geleia com quibe fica maravilhosa. Então bora lá que é bem fácil de fazer. Tem aqui ó, dois elementos. Tem aqui maçã picadinha e pera. E eu cheguei nessa misturinha fazendo vários testes, mas também dá certo se você tiver só pera ou só maçã em casa, não deixe fazer ela por isso. É que de todos os testes que eu fiz, essa proporção de pera e maçã ficou incrível. E por que eu tô usando maçã e pera se a geleia é de menta? É porque a maçã e pera tem pectina, que é o que dá aquela consistência da geleia. Você pode reparar que até nas geleias industrializadas vai ter ali um componente escrito pectina, que ela normalmente vem da maçã. E várias outras frutas também tem pectina. É que a maçã eu acho que é a mais fácil de extrair para usar na indústria. Então eles usam bastante a maçã para pegar a pectina. Então tem aqui a maçã e a pera e tem também suco de limão para ela não escurecer e também faz parte da receita por causa da acidez. Vou juntar aqui no liquidificador. Tem aqui açúcar branco. Tem aqui um pouco de água filtrada. E tem aqui ó, as folhinhas de hortelã bem fresquinhas. Aí você vai colocar no medidor e apertar bem para ficar com bastante folhinha aqui dentro. E bora agora triturar bem tudo isso. E depois de tudo bem triturado, já coloco aqui na minha panela que já está no fogo aquecendo. E agora é fogo até dar o ponto. Importante que sua panela seja de fundo grosso também para não correr o risco de queimar sua geleia. E agora eu vou mexendo aqui sem parar. E quando ela começar a ferver, tome cuidado também. Baixe o fogo porque ela começa a espirrar bastante. Então cuidado para não se queimar. Por isso que é bem importante, principalmente quando ela começar a ferver, você não parar de mexer. Porque quanto mais você mexe, ela espirra menos. Se você deixar paradinha aqui, ela começa a espirrar bastante. Agora então aqui é carinho e paciência e eu vou mostrando as fases até dar o ponto. E já tem aqui ó, 15 minutos de preparação, tá vendo? Ela já deu uma engrossada. E o importante é deixar no fogo baixo porque ela espirra, tá vendo? Se eu paro um pouquinho, tá vendo? Ela já começa a espirrar. Então tem que mexer sempre e deixar no fogo baixo. E aí daqui a pouquinho ela vai estar pronta, eu volto para dizer quanto tempo levou. E passada aqui mais 25 minutos, a gelé está pronta. Olha que bonito, ó. Você passa a espátula aqui, ó. Ela faz um caminho no meio da panela. Tá toda soltinha e numa consistência linda. Então a minha aqui no total foram 40 minutos, tá? Em fogo baixo, por isso que ela demora. Aí aqueles primeiros 15, 20 minutinhos que ela começa a espirrar. Assim que ela começa a pegar a consistência, ela já vai espirrando menos e para. E depois ela fica nessa consistência linda de gelé. E agora por último tem um elemento que se você quiser colocar na sua gelé para deixar mais verdinha, você pode utilizar. Que é um pouquinho de corante alimentar verde. Se você quiser deixar aquela gelé bem verdinha, você pode utilizar. Se você não quiser usar corante, está tudo certo porque ela já está pronta. E eu vou fazer aqui das duas formas para vocês verem a diferença. E estou aqui reutilizando potinhos de vidro, potinhos de conserva, de azeitona, de palmito. Do que você quiser, você pode usar e deve, aliás, para fazer várias compotes. E aí você vai lavar bem, esterilizar o seu potinho. E como eu faço essa esterilização? Vou colocar os potinhos numa bandeja, potinhos de um lado, tampinhas do outro e levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 15 minutos. Aí você vai retirar a bandeja do forno e deixar esfriar naturalmente. Então eu vou tirar uma parte aqui e colocar no meu potinho esse sem o corante. Então tem um potinho aqui com a gelé sem o corante e coloca quente mesmo dentro dele. E a outra parte aqui, vou colocar um pouquinho do corante verde. Então mexer bem para incorporar bem, põe pouquinho, tá? Não precisa colocar muito. Vai colocando de gotinha em gotinha e vê a cor que você quer deixar. Existem alguns tipos de corante aí nos mercados. Tem o líquido, tem pó e tem o em gel. Esse meu que eu estou usando é líquido. E tem aqui o resultado. Essa tem o corante e essa não tem. Confesso que eu gosto mais de fazer a com corante porque ela fica um verdinho tão bonito e uso tão pouquinho que não faz diferença nenhuma. E agora com ela quentinha mesmo, você vai fechar os potinhos. Se a sua gelé você for consumir num período de 15 dias, você nem precisa fazer o processo de embalagem a vácuo. Você vai deixá-la esfriar aqui do jeito que tá e a hora que estiver bem fria, leva ao refrigerador. Ela dura 15 dias. Agora se você for fazer quantidade grande, aí eu aconselho você fazer o processo de vácuo. Vou exemplificar nessa panelinha pequena aqui só para você entender como funciona o processo. Você vai pegar um pano de prato assim, ó, empoladinho e vai colocar dentro da panela e vai acomodar os vidros que você for esterilizar. Tá vendo aqui, ó? Eu enrolei cada um aqui, ó, no paninho. E porque eu coloco esse paninho aqui, ó, para os vidros, na hora que começar a ferver, não ficarem batendo e correr o risco de quebrar. Próximo passo, então, você vai colocar água dentro da panela, água fria, tá? Até chegar aqui próximo à tampa. Vou pegar o potinho na mão para você entender melhor. Você vai colocar água até aqui, ó, não pode cobrir a tampa. Colocou a água, leva ao fogo. Assim que começar a ferver, você vai contar também 15 minutos e desliga. Aí, passados esses 15 minutos, com muito cuidado, com uma pinça, você retira os potinhos de dentro da panela, deixa na sua bancada até esfriar. Esse processo vai criar vácuo dentro do seu potinho, que vai fazer aquele clique quando você abre. E esse processo de vácuo vai garantir uma validade maior da sua geleia. Ela vai durar até dois meses. E depois, gente, é só se deliciar e inventar várias coisas com essa geleia. Como eu falei, com as carnes de caça ficam perfeitas. Com o carneiro é, assim, excepcional e com o kibe é uma maravilha. Inclusive, a próxima receita eu vou gravar. Fica ligado, então, que vai ter um kibe para você experimentar com essa geleia. Deixa eu mostrar de pertinho aqui, ó. Essa é a com corante. Quero mostrar a textura. Ela está quentinha ainda, lembrando que ela vai engrossar mais um pouquinho depois que esfriar. Mas é essa textura que fica, ó, bem bonita. E já que está na colherzinha aqui, ó, eu vou provar ela quente mesmo, gente. Nossa Senhora! O sabor dessa geleia já me remete aqui, ó, a uma carne de carneiro ou o kibe. Então foi essa a nossa receitinha de hoje. Gelé de menta. Espero que você reproduza na sua casa. Conta aqui para mim nos comentários. Manda esse vídeo para a família e para os amigos. E até a próxima! Ai, gente, ainda bem que eu vou gravar o kibe. Oh, meu Deus! O cheiro! É maravilhoso essa geleia. E olha que lindona que fica, ó. Não perca!